Fala galera, tudo aí com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Baus, eu sou estudante de medicina veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui do CIT da RB. Galera, o vídeo de hoje vai ser para mostrar todos os nossos patos, a gente vai ter que diminuir os patos, né? Então a gente vai ser o último vídeo deles, porque a gente vai ficar só com, provavelmente com um terno só. Só que a gente pretende aumentar a criação de patos, só que de patos chocolates e patos lavanda, né? Os patos de coloração normal a gente vai ter que acabar com eles por conta do mercado, que a gente não tem muito mercado, não tem muita demanda, né? E a ração está muito alta, então a gente vai ter que diminuir alguns animais e vai começar pelos patos. Ah, se vocês não me seguem no Instagram, o Instagram e o meu Facebook vai estar fixado aqui, dá uma olhadinha lá, eu sempre posto conteúdo todos os dias lá, dou várias dicas, faço bastante live também, tá bom? Bora para o vídeo. Galera, o vídeo de hoje é para mostrar os patos aqui do sítio, né? Aí tem uma fileira de patos, praticamente são todos da mesma cor. A gente tinha bem mais, a gente vendeu bastante e provavelmente a gente vai vender praticamente todos. A gente deve ficar com dois ou três no máximo, porque para quem cria patos sabe o quanto que eles estragam, né? Eles fazem sujeira, comem pra caramba e pelo custo que a ração não está compensando a gente permanecer com os patos. Então, eu devo acabar com a maioria deles vender, a maioria deles. Também porque eles são da mesma cor, praticamente, né? Só aquele dali tem uma coloração diferente, que ele é mestiço com pato selvagem. Aí essa daqui que é a mãe, né? De praticamente todo mundo. Essa daqui também é mestiço de pato selvagem. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Aí, nesse sítio aí a gente só vai ficar com três ou quatro, né? Aí no meu outro sítio, que eu vou ficar com o pato que eu tenho lá, que eu vou mostrar depois no próximo para vocês aqui também, que é o alemão, que é a minha pato de estimação, e eu tenho uma fêmea que fica com ele. Esse daqui é um filhote macho. Cadê? Meu dedo aqui. Esse daqui já desenvolveu bastante, já está quase adulto. E eles costumam mudar de cor, né? Eles nascem cinza assim, pedreza, né? Que o pessoal fala. E depois ele muda. Ele fica... Eu vou mostrar o pai dele para vocês, para vocês verem como eles mudam. Até essas patas aqui mesmo, elas nasceram bem pedreza. Essas daqui, a mãe. Essa daqui é a mãe e essa daqui... Na verdade, essa daqui é a mãe dessa e essa daqui é a mãe dos filhotes. Como elas mudam, né? Cada vez que elas vão mudando de pena, é uma coloração nova. Elas tendem a clarear. Olha a mestiça de selvagem que eu falei para vocês. Olha como ela é diferente. Você prestar atenção das outras para ela. Tem uma boa diferença. Vou mostrar agora o pai para vocês verem. Esse daqui é o alemão e a margarida. São meus patos de estimação. E esses vão ficar na criação, né? Como eu havia falado. Eles ficam na minha casa, eles são bem mansinhos. Eu só deixo eles mesmo, porque eles são bem tranquilinhos mesmo. Às vezes dá um trabalhinho que eles fogem um pouco. Mas esses vão ficar. Elas estão indo para o lago. Olha como elas estão. Vai eu tudo rolando. Deixa eu mostrar o pai para vocês verem. Olha, esse é o pai de todo mundo. Nessa muda ele ainda continuou meio cinza. Só que tem muda que ele fica completamente preto. Ele já tem bastante tempo que a gente tem ele aqui. Eu acho que uns seis anos. É um pato bem grande. Essa pata aqui é a mãe dos patinhos mais novos também. Que é aqueles dali, olha. Que ainda estão com a asa menor. Acho que no total aqui a gente deve estar por volta de uns vinte e cinco a trinta patos. A gente estava com mais. A gente estava com uns sessenta mais ou menos. Para quem quer pato sabe que você ia produzir muito fácil. Mas como eu havia falado. A gente vai diminuir. Ficar no máximo com uns três ou quatro. E eu estou procurando comprar ovos de pato de chocolate. Eu já achei alguns criadores. Eu vou adquirir alguns ovos. E aí sim. Vou focar nos patos de chocolate. E nos patos de lavandas. Que são os patos que tem mercado. Que tem boa saída. E eu gosto bastante também da cor. Não que eu não goste da cor dessa. Só que eles são muito desvalorizados. É difícil você conseguir vender uma pata por trinta, quarenta reais. Pelo menos na minha região. E eu adoro o pato. Se eles tivessem um valor agregado. Seria ótimo. Mas não tem. É muito difícil de vender. Teve um tempo que até. O macho. Você conseguia vender por uns oitenta. Cem reais. Agora o pessoal não quer pagar nem cinquenta reais. De um pato macho. E até o tanto que eles comem. O tanto que eles estragam. Porque aqui. Por exemplo. Tudo isso aqui. Aqueles fisicos. Tudo isso aqui. Foram eles que destruíram. Eles vão comendo toda a grama. Vai acabando com tudo. E aí. Às vezes eles vão para os vizinhos. Os vizinhos reclamam também. Então por conta disso. A gente vai diminuir. E também a maioria da mesma cor. Olha o que eu falei. Que é mestiço de pato selvagem. Olha como ele é diferente. E ele eu acredito que fique. O vídeo de hoje é esse. Era mais para mostrar os patos mesmo. Como a gente vai diminuir. A criação de patos. Era para fazer o último registro deles. A gente já vendeu bastante. Então provavelmente na semana que vem. Já devo vender o resto. E como eu havia falado. A gente deve ficar com os quatro apenas. E vou ficar com o alemão. E a margarida. Que são os patos de estimação que eu tenho. Que ficam no outro sítio onde eu moro. Eu acho eles lindos. Mas. Não está dando. Eles estão destruindo tudo. E comem demais. Aí está ficando só no prejuízo. Tá bom galera. O vídeo de hoje é só esse. Era só para mostrar os patos mesmo. Algumas patas já estão até em postura. Se eu achar alguns ovos. Eu acoplo aqui no. Se achar algum ninho. Eu acoplo aqui no vídeo para vocês. Tá bom. O vídeo de hoje é esse. Obrigado quem ficou até agora. Fala aí se vocês gostam de pato. Quanto que é o pato aí na região de vocês. Se também são desvalorizados. Igual é aqui em São Paulo. Obrigado galera. Até a próxima. Tchau, tchau.